Fala galera, beleza? De um vídeo aqui trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal História de Tudos HD E bom galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer Um app pra sua rádio Ou um app que toca músicas 24 horas, beleza? Se você já gostou da ideia, não é inscrito no canal Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho Pra não perder nenhum os próximos vídeos, beleza? Então vamos lá, aqui no canal pessoal Eu ainda não trouxe, esse é o primeiro vídeo Sobre app de rádios Pra quem tem rádio, pra quem Faz stream de músicas, né? Então esse aqui é um dos primeiros apps que eu vou trazer pra vocês Por que eu resolvi trazer ele, né? Porque ele é muito bacana Eu testei, né? Pude testar ele, pude experimentar E uso ele, né? Inclusive E outra coisa é que ele é de um desenvolvedor bastante conhecido Por vocês aqui no canal Pra quem não sabe, o desenvolvedor desse script está aqui logo abaixo É o SoloDroid Eu já trouxe vários É, vários não Eu já trouxe alguns apps ou scripts desenvolvidos pelo SoloDroid Você já conhece, é de confiança, tá? E ele desenvolve muitos scripts bons mesmo, tá? Vamos ver aqui uma lista dos scripts que ele desenvolve No caso tem esse TheStream Que eu já trouxe pra vocês aqui no canal, tá? Eu já trouxe inclusive aqui no canal Mostrando como vocês vão fazer um app de TV online, tá? Tudo Mas eu deixei privado porque deu alguns problemas Um pouco mais abaixo tem esse da rádio, né? Um pouco mais abaixo tem de restaurante Outro app de rádio Outro app aqui de receitas Um app só pra ler livros, né? Um de wallpapers Outro que eu já trouxe aqui no canal Inclusive que eu já comprei também Que esse aqui é de como fazer um app de vídeos Pro seu canal no YouTube Ou pra um app que você quer transmitir vídeos Também serve pra filmes Vocês utilizam da maneira que você achar melhor Tem esse app de notícias e um e-commerce, tá? Inclusive, pessoal O SoloDroid ele é muito bom Um desenvolvedor excelente, tá? E outra coisa Se vocês aprovarem esse vídeo Tiver muito like mesmo aqui nesse vídeo Eu vou trazer mais vídeos Utilizando alguns scripts do SoloDroid, tá? Alguns outros scripts Como por exemplo de receitas De notícias, tá? Então Se vocês quiserem aprovar Eu posso estar trazendo mais em breve, beleza? Então vamos lá Pra não enrolar muito Como eu não tenho uma rádio, né? Eu não faço stream de rádio Então eu vou utilizar aqui Eu achei na internet uma lista Que tem vários endereços de rádios, né? Rádios que tocam 24 horas Rádios de algumas cidades Sei lá Então tem aqui algumas E eu vou utilizar umas delas, tá? Como eu não sei se tá funcionando Então eu vou utilizar o VLC O VLC Ele serve pra você assistir vídeos Enfim Também serve pra você assistir canais ao vivo E tanto ouvir músicas também No caso eu vou testar Eu vou fazer um app De rádio sertanejo Não, é sertanejo não 1190, vai Eu vou pegar o link aqui da rádio Né? Vou vir aqui no VLC Vou vir em mídia Vou clicar em abrir fluxo de rede Vou colocar a música aqui O play aqui, tá? O link Vou dar um play E ele vai começar a tocar Aqui em cima ele vai mostrar A música que tá tocando no momento E aqui abaixo tem um rodando, né? Eu posso aumentar e diminuir o volume Isso é bacana, pessoal Porque esse app Ele mostra a música que tá tocando no momento Então a pessoa que for ver o app Ele vai Se ele gostar da música Ele vai poder pegar o nome da música E pesquisar depois pra baixar, tá? No caso eu vou parar aqui o VLC E vamos lá, pessoal O link da compra desse script Vai tá na descrição desse vídeo Se você quiser comprar Se você não quiser Você pode procurar na internet aí Procurar e baixar, tá? Se vir algum link malicioso Eu não tenho nada a ver com isso, beleza? Não sei de onde você vai baixar Mas o interessante é você comprar, né? Pra ajudar o desenvolvedor E também pra você ter uma coisa original, né? Porque se tiver futuras atualizações Você vai obter, tá? Então vamos lá Pare de enrolar Aqui eu já baixei o produto Vai vir dessa maneira pra vocês Vocês vão extrair ele na sua área de trabalho E outro ponto positivo desse script Desse app É que você não precisa utilizar painel Ele vem com painel Pra você O painel administrador Pra você utilizar Se você quiser utilizar Qual a vantagem de utilizar painel? A vantagem de utilizar painel É que você pode A hora que quiser Alterar a rádio Sem precisar entrar no app E outra coisa É você precisar mandar notificações Pra as pessoas que tem um app, né? Você pode mandar notificação Pelo painel Mas o outro ponto É que você Positivo É que se você não usar o painel Você não precisa depender de hospedagem Ou seja Você não vai precisar de uma hospedagem Pra ter esse app Você faz o app Põe o link lá da rádio E põe na Play Store Não precisa depender de hospedagem Pra deixar o painel ativo, tá? No caso eu vou fazer dois vídeos Eu vou fazer um vídeo Utilizando o painel E outro vídeo Não utilizando o painel, tá? Porque aí fica melhor Pra você escolher Qual que você vai querer utilizar Esse vídeo de hoje Não vou utilizar o painel Tá, beleza? Então quando você extrair Vai vir aqui algumas pastas Como por exemplo O painel do administrador Que ele diz aqui Que é opcional, tá? Você usa se quiser Tem o banco de dados Aqui o SQL E o painel Aqui tem o Android Studio No caso o app Android Studio Que a gente vai abrir já já Tem a documentação Pra quem for usar o painel Ele vai te mostrar passo a passo Aqui como utilizar E tudo mais E que tem a documentação Pra quem for utilizar o app Android Então vamos lá Eu vou vir aqui no Android Studio Tá? Vou vir aqui em Open and exist Android Studio Project Eu vou abrir um projeto Que já existe Do Android Studio E vou localizar o meu projeto No caso ele tá Desclocal C User João Vitor Área de trabalho No caso é desktop E tá aqui a pasta dele Clica aqui na setinha pra baixo Aqui vem na pasta Android Studio E seleciona o projeto aqui Clica em ok Ele vai começar a carregar Nosso projeto aqui Esse processo demora um pouquinho Mas é só É só questões de Uns 2, 3 minutos Não sei Vai dependendo do desempenho Do seu computador Tá? Enquanto ele vai abrindo aí Eu vou fazer o seguinte Pessoal A gente precisa Acessar o Firebase A gente precisa do Firebase Pra ter Pra fazer o app lá Tá? Então vamos lá Vou acessar o site do Firebase E volto já Pronto Aqui no Firebase é simples Você vai clicar aqui em Ir para o console Lembrando que o link Do Firebase vai estar Na descrição do vídeo O link pra compra do app Vai estar na descrição do vídeo Tá? Menos a lista Que eu não vou deixar Na descrição do vídeo Você procura aí na internet Vamos aguardar aqui Ele também tá aqui Sincronizando tudo bonitinho Aqui no Firebase O de vocês Provavelmente não vai ter Nenhum projeto Não sei se você já tá fazendo Algum app Mas no meu aqui Tem alguns, tá? Tem alguns apps Já que eu já fiz Olha aqui no Aqui ainda tá terminando Aqui no Android Studio Aqui no Firebase A gente vai clicar em adicionar projeto Você vai dar o nome Pro seu projeto No caso eu vou dar o nome Do meu app No caso vai ser Anos 90 Anos 90 Aqui você marca as duas caixas De cima e de baixo Aqui no caso Eu vou alterar só aqui Dos Estados Unidos Vou colocar só Brasil Aqui em cima mesmo Aqui o local Do armazenamento Do Firebase Eu não vou mexer Vou deixar assim mesmo E vou clicar em criar projeto Ele vai começar a criar o seu projeto Esse processo aqui Demora questões de segundos Olha projeto criado Agora a gente clica em continuar Ele vai levar a gente pra outra tela Que é essa daqui Até então você não mexe em nada Deixa aqui Vamos lá pro Android Studio Aqui no Android Studio Ele mostrou um aviso aqui Esse aviso aqui não é nada O que quer dizer esse aviso aqui? Esse aviso aqui quer dizer o seguinte Que esse projeto aqui Ele foi aberto Com um SDK Nesse diretório E no caso O SDK atual É nesse diretório aqui Então você só clica em ok É só um aviso Não é um erro Isso aqui não vai influenciar em nada Em relação a quando você for sincronizar E compilar o app É importante pessoal Vocês antes de fazerem qualquer coisa Porque o vídeo fica aqui no canal Então pode ser que você veja o vídeo daqui a um ano E daqui a um ano O script já mudou O código foi alterado Foi personalizado Mudou muita coisa Então o Android Studio atualizou Então se você tá vendo esse vídeo Provavelmente o processo de configuração vai ser diferente Então tudo pode mudar Antes de você comentar qualquer coisa Que deu erro e tal coisa E tudo mais Verifica o ano O dia que você tá vendo esse vídeo O mês Pra poder depois não dizer que tá com erro Que tá dando errado Que eu modifiquei arquivos Porque quando eu deixava arquivos pra download Muita gente dizia que eu modificava os arquivos Porque no meu vídeo tava uma coisa E num arquivo que ele baixava tava outra Eu não modifico nenhum arquivo Do jeito que eu fazia Eu colocava pra download Do jeito que eu baixava Eu colocava pra download E não tinha nenhum problema Agora vamos aqui Aparece essa tela aqui pra gente Dizendo que é recomendado a gente atualizar A gente não vai atualizar Porque a gente não sabe como é que tá o script Ou seja A gente pode atualizar e dar erro na hora da compilação Então a gente clica aqui na terceira opção Certo? Porque aí essa mensagem vai sumir E ele vai continuar aqui Atualizando o nosso Grandly Nosso projeto Ele tá terminando de sincronizar aqui Quando ele terminar de sincronizar Eu volto Se aparecer alguma mensagem Ou algum erro Eu mostro também pra vocês Tá? Pronto O meu projeto aqui Ele foi sincronizado Não deu nenhum erro Tá tudo verdinho aqui Então vamos lá Pra usar alterações Né? Logo de cara A gente vai precisar alterar o pacote Então a gente vem aqui no app Vem aqui em Java E o de vocês vai tá assim juntinho Vem nessa engrenagem Clique em Compact Middle Package Ele vai descompactar o pacote E aqui você vai alterar Não altera o com Deixa o com assim mesmo E altera só essa parte Esse nome app E essa parte com o nome Your Singer Radio Rádio Sei lá como você quiser pronunciar Eu vou alterar só esses dois aqui Botão direito Vem aqui na opção Refactor E Rename Depois você clica em Rename Package Ou pacote Sei lá E aqui eu vou alterar para Story, né? Vou clicar em Refactor Pra substituir Vamos aguardar ele pesquisar Por todo nome que tem app Ele vai alterar Ele vai pesquisar pra mim Agora você clica aqui Olha Agora você clica em Do Refactor E pronto Ele vai renomear o pacote Olha Vocês vão ver que vai aparecer aqui Olha O nome do pacote que a gente colocou Tá removendo tudo que tem app E colocando o que a gente colocou Que no caso foi Story Feito isso A gente clica no segundo Botão direito Refactor E Rename Rename Package E coloca o nome que você quiser O nome do seu projeto Não sei No caso meu Eu vou pôr Story Não, eu vou pôr Rádio Anos 90, né? Anos 90 Refactor Do Refactor E pronto Vamos aguardar ele atualizar aqui Atualizou o pacote Agora você vem aqui Agora você vem aqui na Build Grandly Onde tem Módulo App Clica duas vezes E aqui você vai alterar o seu pacote Vamos alterar o nome do pacote Que no caso foi Story Ponto Aí aqui em You Single Radio A gente apaga e põe O que a gente colocou Que foi Rádio Anos 90 Antes de sincronizar Você copia, tá? Você copia esse link aqui Ou no caso O nome do pacote Vem aqui no Firebase Clica nesse Androidzinho Coloca o nome do seu pacote Se você quiser colocar o nome do seu app Melhor, né? É opcional Mas eu vou pôr o meu Anos 90 Eu vou pôr Tá? Anos 90 Vou clicar em Registrar Depois que eu clicar em Registrar App Eu vou clicar em Fazer o Download Desse arquivo aqui Quando fizer o download Você clica em Próxima Clica em Próxima E depois clica em Pular Etapa Agora você vai lá Onde está localizado Esse arquivo aqui Que você baixou, tá? Copia ele Depois de copiar Daquele arquivo que você baixou Você vem aqui na pasta Você extraiu Vem na pasta Android Studio Entra dentro da pasta do projeto Vem na pasta App E joga aqui dentro Já tem um arquivo aqui Com o mesmo nome Você simplesmente clica em Substituir o arquivo Agora sim você pode Sincronizar o seu projeto Clica em Sync Now Ele vai sincronizar O nosso projeto, tá? Você não pode Sincronizar antes De fazer isso Porque senão Seu projeto vai dar erro lá Dizendo que não existe Pacote com aquele nome Então você precisa fazer O primeiro processo Do Firebase Pronto É sincronizado Agora você pode Minimizar isso aqui E você pode alterar A versão code Que tá 4.1 E aqui onde tem Versão name Você põe 1 aqui também Isso se você for Pôr na Play Store E aí sincroniza novamente Depois que você Sincronizar Você pode minimizar novamente E agora A gente vai vir aqui Onde tem O pacote Nome Java A pasta Nome Java O diretório O pacote Com Story Rádio 90 E vem no arquivo Config Aqui no config É simples Onde tem Rádio Stream URL Você vai pôr o link Do seu canal Vou pôr o link No meu canal Aqui Deixa eu vir aqui Copiar o link Do canal E colo ele aqui Substituindo Esse que já tá aqui em cima Um pouco mais abaixo É se você vai utilizar O painel Tá No caso Se você for utilizar O painel Tem que instalar O painel Na hospedagem E tudo mais Aí troca Esse false Pra true No caso Eu não vou utilizar O painel Vou deixar false Mesmo Aqui vai ficar O link Do seu painel Caso você for utilizar Não vou utilizar Então vou deixar Como tá mesmo Aqui é se você Quer habilitar O admob O banner do admob Você coloca true Se você não quiser utilizar Você bota false Aqui é se vai habilitar O anúncio interstitial Que é aquele que Estica a tela toda Quando a pessoa Abri o app Aqui abaixo É quando a pessoa Der um play Na rádio Aqui é quando a pessoa For selecionar O menu da lateral Esse vai aparecer O banner também O interstitial No caso Eu vou deixar Todos como tá mesmo E aqui é de O intervalo De quanto em quantos Cliques Vai aparecer O interstitial Então a cada 3 cliques Vai aparecer o interstitial Você pode alterar Esse aqui Pro número Que você quiser Aqui é se Quando a pessoa Abri o app Automaticamente A stream Ou seja O rádio já vai tocar Aqui tá false Você põe true Se quiser Aqui é se vai aparecer A arte do O álbum De acordo com a música Aqui é se vai aparecer O menu social Ou seja Se sua rádio Tiver uma rede social Facebook Ou sei lá Twitter Vai ter essa aba De rede social Pra você colocar Caso não tenha Você pode alterar Aqui pra false Que não tem problema Também E esse visualizer Aqui tá false Mas você põe true Se quiser O que é o visualizer Visualizer vai aparecer A capa No caso O fundo De acordo Com o que tá tocando Tá Aqui é se você Quer que apareça A barra de volume Eu vou pôr true Que a pessoa Vai poder alterar O volume Diminuir ou aumentar Se ela quiser E aqui o volume padrão Quando a pessoa Abri o app O volume padrão Vai ser esse Então eu vou deixar 11 mesmo Que já tá um volume bom Aqui tem o splash screen A duração do splash screen Ou seja A tela inicial De quanto tempo Ela vai durar Aqui tá Aqui tá 3 mil Ou seja 3 segundos Você pode alterar Esse aqui pra mais Ou pra menos Se você quiser Alterei aqui O link da rádio Vou fechar Agora eu vou fechar Aqui também E pra alterar Os textos Traduções E tudo mais Você vem em Has Values String .xml Aqui você vai alterar O nome do app O seu e-mail Desenvolvedor Aqui você vai colocar O banner do AdSense Do AdMob No caso Que também faz parte Do AdSense E aqui também O intersticial Aqui você vai traduzir Tudo isso aqui É importante Que você ponha Isso aqui galera Que é importante Olha Políticas de privacidade É importante Que vocês ponham A de vocês Se você não tiver Você faz aí Procura um vídeo Que tenha Alguém ensinando A fazer Porque isso é Essencial Se o seu app Não tiver Política de privacidade Ele pode ser recusado Pela Play Store Aqui abaixo Você traduz Tudo que tá aqui E altera como quiser E beleza Pra alterar as cores Do app Você vem em Colors.xml Se você quiser alterar Uma cor aqui É só clicar em cima Da cor Vai aparecer isso aqui Você vai alterar a cor Do jeito que você quiser Outra coisa pessoal Pra alterar O ícone do seu app Você vem em App Botão direito New Vem em Image Asset Vai abrir essa tela Aqui pra vocês Vocês aguardam Renderizar o preview Da imagem E vocês vão fazer o seguinte Olha Aqui onde tem Source Asset Onde tem Path Vocês vão clicar na pastinha E vão escolher o ícone Do app Que vocês querem Depois ele vai aparecer aqui E aí você pode diminuir Ou aumentar aqui O ícone do seu app Pra ficar De acordo com esse tamanho aqui Pra alterar qualquer imagem Do seu app Você vem aqui Em SRC Main Has E aqui vai ter todas as imagens Olha Em Draw HDPI Você pode alterar O splash A imagem de fundo Aqui o bannerzinho Aqui a capa Tá E outros ícones Que tem aqui Então você pode alterar Tudo que você quiser Tá Então basicamente é isso Agora é só compilar o app Como que você compila o app Simples Vem em Build Generate Sine APK Opa Cliquei no errado Vamos clicar em novo Build Generate Sine APK Escolhe a opção APK Clique em Next Cria uma nova Key Lembrando Se você tem Uma conta na Play Store E você quer publicar Vários apps Lá Você não precisa criar Um ok Pra cada app Tá Você pode criar Você pode ter um ok Pra todos os apps Que você for publicar Lá Você não precisa Necessariamente criar um ok Toda vez que você for Fazer um app novo Não precisa Então no caso Que eu vou criar um ok Só pra mostrar como que ia Escolhe o diretório Onde ela vai ficar Eu vou pôr na área de trabalho Mesmo Olha Vou pôr aqui Key Rádio Vou dar um ok Agora você dá o nome Uma senha pra sua Key Eu vou pôr História Tudo dos HD Porque é só pra vídeo Tá Mas vocês não põem uma senha fácil não Aqui em aliás Eu vou pôr rádio Aqui eu vou alterar Vou colocar minha senha Novamente Você pode colocar senhas Diferentes em cima E embaixo Mas eu vou colocar a mesma senha Que é só pra não É só pra Pra não Né É pra vídeo mesmo Então deixa quieto Preencheu tudo corretamente Clique em ok Depois Você clica em Remembe Password Se você não quiser Toda vez ter que ficar Colocando senha Clique em next Escolhe a V1 Versão 1 Tá Signatura V1 Seleciona a opção release E escolhe o diretório Onde ele vai ser compilado Onde o APK vai aparecer No caso eu quero que o APK Apareça na minha área de trabalho Então seleciono o diretório aqui Clique em ok E clique em finish E ele vai começar a compilar O nosso projeto Tá Esse processo aqui Demora um pouquinho Tá Então quando ele compilar Eu volto Beleza Pronto pessoal O APK compilado aqui Vai aparecer essa notificação Aqui da sua barra direita Informando que o APK foi compilado Agora é só a gente Fechar o nosso O nosso Android Studio Que a gente não vai precisar mais dele Você fecha O seu Android Studio E aqui é o seguinte pessoal Ele gerou aqui O JKS Que é a Key Que a gente vai precisar Dessa Key É importante Essa Key Toda vez que você for atualizar O seu APK Você vai ter que atualizar Utilizando essa Key Porque se você criar outra Key Toda vez que você for atualizar A Play Store Não vai te permitir É importar É adicionar Essa versão Atualizada do seu AP lá Porque ele vai identificar Que existe outra Key Que é a outra pessoa fazendo upload Aqui tem o Release Que vai gerar o .apk E esse Johnson aqui O que interessa pra gente É o .apk Então eu vou jogar Esse .apk Aqui pro meu computador Pra mostrar pra vocês Como que é o app Tá Pronto galera Eu instalei aqui O app Utilizando o Nox Então eu vou clicar aqui Pra abrir o app Vamos aguardar o app abrir Lembrando que a gente não alterou Nenhuma imagem Não alterou nada Então Não vai fazer diferença nenhuma Se você não perceber alterações Olha aqui é o app Logo de cara Que a gente já tem A página A página principal No caso aqui do lado Tem o menuzinho Que eu falei pra vocês No caso aqui é social Clicando em play O rádio vai começar a tocar Olha aqui vai aparecer O que a música tá tocando agora Tá Vai aparecer aqui no play Ou seja Tocando agora Aqui você pode O usuário Pode alterar o volume da música De acordo como ele quiser Se a gente não habilitar Essa barra de áudio O volume teria que ser Através do dispositivo normal O volume de subir Pra cima e pra baixo Do celular do usuário No caso aqui A gente não precisou Aqui também tem a opção De compartilhar Então é bem interessante Bem simples o app Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Não se esqueça Se inscrever no canal E aí você até breve E até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON E aí